Fala aí amigos do canal TV no meio da rua, olha só, estou aqui em Sobradinho 2, nas quadras AR, agora mudou né, mudou porque é R aqui. Eu estou em um pedacinho aqui da saída de Sobradinho 2, porque na verdade eu quero registrar aqui agora como e quais rodovias nós pegamos daqui para a Asa Norte, lá em Brasília. Então, então, vem comigo no meio da rua, vamos percorrer esse pedaço. Aqui para passar o USB 2, está aí um pedacinho, como é, Sobradinho 2, e dá-lhe quebra-mola, tá, aqui tem, e muito, olha aí o CV. Essa ponta aqui, os quarteirões são pequenos, espadras pequenas, né, e toda a esquina tem um caba-mola. Muito bem. Aqui seria o polo comercial de Sobradinho 2, essa região aqui. Nós vamos pegar já aqui a saída. Se não me engano, ela é 420. Não tenho certeza. Olha o que é, mano, esse é gigante. Muito bem, saímos aí, Sobradinho 2. Mas, Sobradinho 1, né, entre aspas, tem aí no nosso canal, um pedaço, o centro dele aí, e como que eu passei pela antena de TV digital, a partir lá do Itacoló, até chegar em Sobradinho. E agora nós vamos registrar aqui essa saída. Até... Até... Casa Norte. Se tem uma coisa aqui, eu acho que isso é inerente do asfalto, o tipo de asfalto que é colocado aqui. Todos os carros que cantam pneu. É de fato saindo 420 aqui. Acabei saindo em contagem, né? Está subindo? É. Estou em contagem. E vamos pegar subindo aqui agora, no sentido capital. E vamos lá. 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 E vamos lá.